Música Vou olhar de Paris pra vocês aqui na esquina de São Germão, do lado da igreja Olha só, novamente São Germão nos vidas Esse grupo aqui, arrasando, não é como aquele outro que eu vi, sempre tem um diferente Faz horas que eles estão tocando, as pessoas passam do ambiente, olha que delícia A vida realmente com alegria e música, vale a pena Vou olhar de Paris pra vocês Vou olhar de Paris pra vocês aqui em frente da vitrine do Emporio Armani aqui do Boulevard Saint Germain Olha como tão lindas as vitrines, esse laranja que tá realmente em voga Com esse painel lindo aqui, todas essas cores Olha que bonito esse Boulevard aqui, de couro E essa mochila super moderna, bem Armani realmente, os óculos super legais E olha aqui o lado khaki, verde também em destaque Um dia ensolaradíssimo em Paris, eu acho até que o Armani tá aberto a loja Eu vou perguntar aqui pra ele, olha que lindo esse ponte Tem bem verde aqui, com esses sapatos, sandálias verde, preto, azul, olha as cores Linda do verão, chapéu também super legal O Armani realmente tem uma postura e essa linha dele é muito interessante, que não é tão cara Olha que bonito também esse blusão Muito legal, eu acho que tá aberto, eu vou perguntar do cara que tá ali dentro, se a loja tá aberta Ali o Café Armani, que eles reformaram tudo, olha que legal Tem uma amiga, Cátia Portela, que ama ver aqui nesse café É em frente ao Flor, ali que fica do outro lado São Germão, um bairro que eu amo, né? Não preciso nem dizer Tem milhões de vidas sobre São Germão Mas eu ainda não tinha filmado ainda pra vocês aqui O Café Armani, reformaram tudo aqui Há muitos anos atrás, eles reformaram tudo aqui E sempre tem gente que come super bem e a loja do lado Café, Emporio Armani Emporio Armani Café Emporio Armani Preta Porte Um endereço maravilhoso, olha ali A igreja de São Germão, Deux Magots, Flora Adoro esse de São Germão Um olhar de Paris pra vocês Amei Aqui as pontas E essas vitrines Olha só que bonito, uma peça altamente Usável Um olhar de Paris pra vocês Um olhar de Paris Caché Fazendo umas fotos Uns vídeos aqui das coisas do Armani Emporio Armani aqui Em São Germão Olha que lindo Um olhar de Paris pra vocês Um olhar de Paris aqui em São Germão sempre Mas aqui na frente das vitrines do Pierre Marcoline Pierre Marcoline de chocolate belga Que eu conheci pela primeira vez Na Colette Olha que lindas vitrines O chocolate é maravilhoso Adoro o trabalho dele Olha que lindo Aqui você pode encontrar presentes pra dar A qualidade é maravilhosa Olha alta chocolate rio É como lá outro couture E você pode tomar também Homemade hot chocolate Maravilhoso aqui Pierre Marcoline Pierre Marcoline Verdadeiramente um chocolatier Que se deve vir a Paris Um olhar de Paris pra vocês Pierre Marcoline Haute chocolatier Pierre Marcoline Haute chocolatier Um olhar de Paris Um olhar de Paris aqui pra vocês Olha só Nesse eclão aqui Nesse espaço que tem no metrô Propaganda da diesel Que legal Faça amor Que você faça amor Não escrever nos muros Um olhar de Paris pra vocês